Fala galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, aqui trazendo novamente pra vocês aqui ó, Rogue Company Vamos ver o que a gente consegue arranjar aqui hoje Lembrando aí, quem não for inscrito no canal já se inscreve, deixa o like e compartilha com os amigos, beleza? Bom vídeo Tava meio sumido o Rogue Company aqui do canal, né? Mas é difícil pra caramba arranjar time aqui, hein? Rapaz, isso é difícil arranjar a gente pra jogar esse jogo Então acaba acontecendo que ele acaba atrasando, né? Vamos lá que vai dar bom E ó Reivindica Dá uma segurada Deixa ali se vier Opa Boa Boa Agora estão aqui pra trás E aí, acabou a bala Fudeu Ih, fudeu, fudeu, fudeu Boa Tá animado, petinho Tá animado Boa 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 Ganhamos aqui a primeira partida Vamos pegar aqui, vamos Tentei, não dá pra melhorar então Ah, não dá Ah, não dá Não dá, mano Não dá, mano Depende aqui Carregar-me enquanto tá correndo, né? Bom Vamos aqui Agora é lá do lado esquerdo, hein, gente Vamos, vamos Ali Como que tá o placar? Ó, já foi 10 por enquanto O jogo é bacana, time É muito da hora Só que tá difícil arranjar a gente, hein? Talvez agora melhore um pouco, né? Ele chegou na... Na... Ixi, acho que eu mandei mal demais esse negócio, hein? Acho que eu mandei muito mal aquela foto Opa 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 Ai, opa Ah, não deu tempo, não deu tempo Continuando Opa Que, 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 que Ai, caramba Vixe Maria Galera Oh, louco Eu nem percebi Que eu tava... Ué Eu... Eu não tô... Vamos time, vem, 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 vem Ah, eu tinha trocado a minha... Ah, entendi Eu tinha trocado a minha granada, né Opa Levamos mais uma rodada Mais uma Ganha aqui, secundária, aumenta, aumenta Olha, eu gastei dinheiro com essa arminha aqui, não acredito Opa Tem como Opa Ah Queria te fazer aquela outra ali Aquela burrada ali que eu fiz Corre time, corre Pode Aí, ó Aí, ó Levou os três, fi A direita Ah, não teve como Vai time, vai time, vai time Ah Deu ruim Ah Deu ruim Ah Será que ele vai vim aqui? Será? Será que ele vai vim aqui? Será? Ah Ah Veio do lado direito aqui Ah Vou cair, vou cair Vai time, vai time, vai time, vai time, vai time, vai Oh time Ah, não vai dar não Hackearam Não tem problema não Não tem problema não Vamos, 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 vamos Ae, ganhamos time É nóis Isso aí time A partida aqui Vai ficando por aqui o vídeo Foi um vídeo mais rapidinho aqui Mas é que foi uma partida bem mais rápida, né? Seguimos ganhar bem, jogar bem aqui o time Mas é isso aí time Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like, compartilhar e ativar o sininho, beleza? É isso aí galera Valeu, falou Fui